Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para analisar a cera educacional, a operação ali do ramo de educação de ensino superior, maior presença norte-nordeste, concentração do resultado operacional mais forte em medicina, agora com alguma diversificação, mas a gente vai ver isso mais para frente, por hora a gente mantém essa questão aqui, a gente tem que ver análise do mesmo período do ano passado, onde ficava bem clara a dependência agressiva no curso de medicina, mas era um outro momento operacional, a gente vai compreender aqui. A estrutura operacionista, desculpa, a estrutura de acionistas, na tela para o pause, apenas para a informação, tem um controle de uma pessoa física, que não é a coisa que me deixa mais confortável, mas é o que é. A evolução do preço desde a última análise na tela, leve subida, mantendo a operação em posição de desconto, fiquem tranquilos, a gente vai ter um comparativo ali do preço de todas elas que tem no portfólio no final. A maior abertura do geral de posicionamento, geografia da operação, e por aí vai, método de ensino, etc. No primeiro trimestre de 2023, não vejo a necessidade de ficar fazendo isso aqui todo trimestre, está aqui um acompanhamento da tese que teve mudança de dinâmica operacional, que eu dizia ser necessária no mesmo período do ano passado, quando dá análise, como a gente vê no direto do túnel do tempo. Apoiado ali, especialmente pelo investimento mais forte em polo de ensino digital, como a gente vê na tela, tendo um número de campi estável desde 2017, o que deixa claro a intencionalidade nesse modelo de ampliação da base digital de alunos. E por conseguinte, deixa a base de alunos atrelada exclusivamente ao crescimento no digital, como a gente consegue ver na tela também, a estabilidade dos alunos presencial e a continuidade do crescimento vem pura e simplesmente do digital. Certa estratégia que eu vejo com um pouco de receio, dado foco em um modelo específico, e que vem se mostrando ineficiente no frigir dos ovos, uma vez que a gente deveria ver o aumento de alunos por EAD, por ensino à distância, mesmo com margens menores, aumentando o resultado absoluto, certo? Mesmo com o custo pesando na redução da margem. E o que a gente vê é uma escala não suficiente para a criação dessa dinâmica, de eu cresço tão fortemente que mesmo com a redução da margem eu tenho ganho, certo? O que a gente vê é uma queda nas margens e valores absolutos desde a estabilização do número de campi lá em 2017, certo? Que na minha visão deveria ser um kill, deveria ser uma dica aí, uma dica, um start aí para tentar outra coisa. Voltando, como dito, deveria ser uma kill, uma dica ali para tentar outra coisa na operação, aquela dinâmica operacional, que a gente vê aqui já com resultados. Então aquilo ali a gente tinha 2022, aqui a gente vai ter o comparativo 2023 versus 2022, que mostra justamente uma mudança clara na dinâmica ali como sugerido. Na tela a gente vê a racionalização dos campi e esforços em 2023, comparativo com 2022, que é a apresentação anterior como colocado, com continuidade na evolução da base de alunos, mesmo com a racionalização de campi, está diluindo aí custos, menos campi, mais alunos, agora sim se aproveitando da escala, do tamanho maior, da expansão maior, que se vê representado na forte melhoria do EBITDA, incluindo margem com retorno à lucratividade, momento, movimento em geral, bem positivo para a operação. A gente vê a continuidade da dinâmica, da racionalização da operação refletida nos custos de despesas do primeiro trimestre de 2024 versus o mesmo período do ano passado, dando ideia de continuidade da evolução desse plano. E, por conseguinte, da evolução do operacional financeiro. Passando ao do deal, a gente vê a evolução do ticket médio conseguindo melhorar a rentabilidade por aluno da operação, acompanhada da continuidade da racionalização no que tange ali agora a base de alunos, substituição do digital por híbrido, a base total virtualmente estável. Indo à operação financeira, a gente tem receita líquida com crescimento de 6,2% ano contra ano, EBITDA ajustado, crescimento de 25,3% ano contra ano, bem mais forte. 17,1% era a margem no mesmo período do ano passado, 20,2% agora neste trimestre. Então, a melhoria é considerável. A abertura mostra forte dependência do curso de medicina, algo que eu vejo como incômodo, como comentado, com redução ano contra ano, o que eu vejo como positivo. Em geral, o mix da origem do EBITDA teve uma evolução bem positiva, bem construtiva. O prejuízo líquido de 2,8 milhões, forte redução versus o valor do mesmo período do ano passado. Então, forte melhoria no trimestre, com dinâmica que deve ver consistência com manutenção dos esforços, que eles se mostram dispostos a fazer. A geração de caixa operacional pós-CAPEX, depois dos investimentos, com melhoria ano contra ano, isso porque eu considero ele pontilhado, uma vez que os ajustes que estão discriminados ali embaixo fazem sentido. Grande parte do que aumenta ali o primeiro trimestre de 2023 é a venda de uma operação e grande parte do que aumenta esse trimestre aqui é o FIES sendo entregue num período diferente. Então, não faz nenhum sentido considerar esses dois não recorrentes aí. Passando de dreno de caixa para a geração de caixa, o que é bem positivo. A alavancagem com redução em nível não preocupante, em 1,99 vezes dívida líquida da sobrevista, é importante acompanhar a dinâmica da geração de caixa operacional futura justamente para garantir a sustentabilidade dessa redução de alavancagem. Não me parece problemático, mas a operação parece que ainda está meio que patinando ali no que está em geração de fluxo de caixa, ainda não é algo consolidado que eu consigo olhar longo prazo e dizer não, consistentemente entregando. Finalizando, a precificação do ativo está indiscutivelmente descontada. O preço do setor como um todo mostra a precificação de trauma pandêmico, que a gente comenta aqui em várias operações, especialmente no setor de educação, que é generalizado com o setor como um todo, o que faz zero nesse sentido. Eu vejo espaço para recuperação forte. Diga de passagem, o comparativo daqui tem com o pré-pandemia na análise passada, então dá para ver bem ali a queda de todo o setor como um todo, com base em zero. Eu vejo espaço para recuperação forte nesse preço, especialmente com continuidade da melhoria operacional refletindo na operação financeira, mas vejo outros ativos, os que estão no portfólio, em melhor situação. E o preço extremamente descontado também. Na tela a gente vê destuando aí eduques e cogna, que tiveram aumento na posição. Recentemente a cogna teve aumento na posição ontem, dobrada de posição. Dinâmica operacional teve forte melhoria, o que é bem positivo. A gestão, pessoa física, não ajuda muito, não é muito minha praia, mas não é impeditivo. A dependência do curso de medicina é algo a observar, especialmente com o médium do governo, especialmente com o governo cada vez mais metendo a mão em quem pode ou não pode, que curso pode ou não pode abrir, mais médicos, não mais médicos. A minha preferência continua sendo nas operações do portfólio, e não vejo necessidade de ampliar a distribuição em mais operações no setor de educação. Acho que três está mais do que o suficiente, que é o que a gente tem no portfólio. Mas, porém, entretanto, todavia, não vejo como problemático o investimento aqui na sede educacional. Até uma maior paridade do preço da operação com a realidade do que a operação entrega. Não entra para o portfólio ou no radar, mas como dito, não vejo como problemático. E dúvida! Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba, vestia com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar, bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera! Beijão!